No dia 30 de outubro acontece a eleição do novo Conselho Municipal de Cultura, composto por 12 membros. São seis pessoas da sociedade civil, das entidades, e seis pessoas do poder público. Essas seis, quem nomeia são o prefeito, que escolhe para que faça parte. Dois de cada secretaria, é um suplente e um titular. A representante da Secretaria de Cultura acredita que este conselho deve ser formado por representantes de segmentos. Para que a gente possa ter um representante de cada segmento. Por exemplo, uma pessoa que está ligada à área da dança, que possa representar o conselho na área da dança. Alguém que esteja ligado à área da música, que possa representar o segmento da música. Só que essas pessoas precisam ter entregue o seu cadastro municipal e a gente espera que até sexta-feira todo mundo entregue. Além dos seis indicados pelo prefeito, os demais que representam a sociedade civil deverão ter feito o cadastro anteriormente na Secretaria de Cultura. Todas as pessoas que fizeram um cadastro municipal de cultura, elas podem participar da eleição. Elas podem se candidatar como membro do seu segmento e aí participar da eleição. Quem não tem cadastro não pode. São só as pessoas cadastradas e isso está na lei do conselho. Mônica lembra que decisões importantes são tomadas para o bem sociocultural através desse conselho. Primeiro que o conselho é um processo democrático. É um local onde você traz todos os problemas, constrói uma política pública para diversos setores, educação, saúde, cultura e todos os outros setores da cidade. É uma construção das políticas públicas de cultura para que a gente dê um novo rumo, um novo norte para os nossos produtores culturais da cidade.